Olha, essa história aqui é uma história que deixa a gente indignado junto com a família. Tem umas coisas pra entender que ainda não foram esclarecidas. A família tá revoltada. Um homem alegre, querido pelos amigos e familiares, o seu Francisco, ele foi morto a facadas na kitnet que morava. O crime aconteceu no dia 7 de janeiro de 2020. Caso foi investigado pela delegacia de São José dos Pinhais e aguarda julgamento. Mas a família não aceita a decisão da justiça. De acordo com os filhos do seu Francisco, entre todos os envolvidos na morte do pai, somente um tá preso. A família ainda acredita que uma amiga que convivia com eles há mais de 10 anos também tenha participação. E pior, a polícia desconfia que ela tenha incentivado o crime. Reportagem no ar. Um ano e quatro meses depois, a morte de Francisco Dias da Silva, de 65 anos, o seu Chico, assassinado a facadas na casa em que morava, na Vila Iná, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, ainda revolta. Era um senhor muito comunicativo, atencioso, dedicado, né? Não tinha motivos de briga com ninguém. Era uma pessoa que se doava para os outros. Foi o velório mais lindo da minha vida que a gente foi, né? Não tinha um que não falasse bem dele, que chegasse e falasse, cara, esse cara aqui... Então, assim, isso é o que mais dói. Se você conversar com cada um ali na vila, todo mundo vai falar para você, cara, o Chico? Nossa, o Chico? Você tinha que conhecer esse cara. Você tinha que conhecer ele. Na época do crime, em janeiro de 2020, a polícia investigou o caso e descobriu que Francisco teria sido assassinado por pessoas próximas, gente conhecida. É que nada foi roubado do aposentado e nenhum pedido de socorro foi ouvido também pelos moradores, que dividem aqui o terreno. E isso levou os investigadores a alguns suspeitos. Tendo o veículo que esses autores utilizaram, nós conseguimos as cinco pessoas que tinham entrado naquela casa, que tinham participado daquela cena criminosa. Entre as pessoas ouvidas, estava uma moradora de uma kitnet ao lado de onde Francisco dormia. A jovem, que sempre estava com o idoso nas festas e churrascos, era conhecido da família do aposentado. E um fato que aconteceu com essa amiga, três meses antes do crime, teria motivado o assassinato. É que em outubro de 2019, a jovem, seu Francisco e outras pessoas, teriam feito um grande churrasco aqui, com carne e muitas bebidas. No dia seguinte, a jovem, que morava exatamente em frente à kitnet do seu Chico, teria acordado com a blusa aberta e acreditava ter sido abusada pelo idoso. A jovem, então, teria feito comentários com algumas pessoas sobre o que aconteceu e a suspeita que tinha sobre quem teria feito isso com ela. Entre essas pessoas que ela desabafou, estava a irmã mais nova dela, que também frequentava o local. Essa vizinha, ela teria uma suspeita. É importante deixar bem claro que era uma suspeita que a vítima, o senhor Francisco, poderia estar abusando dela. Eles bebiam juntos, eles faziam churrasco juntos e, em uma das vezes, ela acordou com a blusa aberta. Então, ela, suspeitando que o senhor Francisco poderia ter abusado dela, comentou isso, contou isso para a sua irmã mais nova. Essa irmã ficou totalmente indignada, eles beberam muito naquela madrugada, né, todos esses jovens e acabou culminando aí com esse trágico homicídio. Ela não tinha certeza, ela conversando com o meu sogro, meu sogro falou que não, que nunca queria fazer isso nela e tal, que ele respeitava. E essa irmã dela acabou ouvindo e, né, inflamou essa coisa de revolta, né, e foi onde que aconteceu tudo, né. Durante as investigações, a polícia descobriu que a irmã mais nova, da vizinha do seu Chico, teria contado a história para dois rapazes. Aleph Bertoncela dos Santos e Wagner Felipe da Silva Pereira. Eles chegaram a gravar um vídeo, que foi anexado ao inquérito, onde os dois rapazes aparecem comentando sobre o possível abuso do idoso contra a vizinha. Os jovens foram direto para o terreno onde Francisco morava, entraram pelo portão e seguiram até a kitnet do aposentado, que na sequência foi assassinado. A polícia confirmou que, após entrarem no terreno, os assassinos foram direto para a kitnet, onde seu Francisco dormia, sempre com as portas e as janelas abertas. O aposentado foi assassinado ainda na cama. Não chegou a esboçar nenhuma reação. As marcas que tinha pelo corpo eram das facadas que foram desferidas contra ele, uma delas diretamente no coração. Aleph Bertoncela dos Santos foi preso pela polícia cerca de um mês depois. Já Wagner Felipe da Silva Pereira foi acusado, mas não teve a prisão decretada. As investigações confirmaram que a motivação do crime teria sido realmente a história contada por uma das jovens sobre o suposto abuso. Paula Cristiane da Silva, filha do aposentado, ficou revoltada quando soube de toda a história, já que ela convivia com as duas irmãs que teriam provocado o crime. A menina que levou quem cometeu o ato na casa do meu pai, que abriu o portão, que abriu a porta dele, que sabia que ele dormia de porta aberta, porque ele tinha problemas de saúde. Então a vizinhança ficava de olho, ficava ali atento, qualquer coisa, a porta estava aberta, tinha como socorrer. Gente, aniversário da minha filha de dois aninhos, ela estava aqui, sabe, na festa, pequenininha também. Minha filha hoje está com 11 anos. Então, assim, mais de 10 anos de amizade, você vê que a pessoa crescer, a criança crescer e você torcer pelos 15 anos. Nossa, está chegando meus 15 anos e a gente ali, ô, que legal, que bacana. Nossa, chegando meus 18 anos, nossa, que legal, né? Porque você cria junto, então é como se fosse um filho para você. Paula Cristiane contou que ao saber do crime, foi direto para o local onde o pai foi assassinado. E lá percebeu que havia algo errado com as amigas. Quando a mãe dela, Xadora, chegou e falou assim, então, achei estranho que a Kátia me ligou perguntando se a Karen chegou bem, se já tinha chegado em casa. Aí eu pensei, não, alguma coisa estranha tem aí. E a Kátia chamava meu pai de paizinho, sentava no colo do paizinho dela, pedia dinheiro para o paizinho dela. Então, assim, no velório a gente sentiu que ela não estava sofrendo tanto pelo paizinho. Ela estava nervosa, ela estava apreensiva. O tempo todo ela ficava tensa. Você sente quando a pessoa está tensa ou a pessoa está triste. Você sabe a diferença. A jovem, vizinha do seu Chico, não chegou a ser denunciada no processo. Já a irmã dela mais nova, nas audiências de instrução, a justiça entendeu que ela não teve participação direta no crime. A Karen não contribuiu para que tivesse o resultado de morte. Inclusive, há de se salientar que tanto a Karen quanto a sua irmã Kátia tentaram evitar o crime. O advogado que representa a jovem que teria levado os assassinos até a residência, onde seu Chico foi morto, disse que a menina não sabia que o idoso seria vítima de um homicídio quando foi ao local. O Alif desceu do veículo e foi adentrar a casa da vítima. Então, a Karen, na tentativa de impedir isso, que viu que esse comentário tomou essa proporção descabida, que não era da vontade dela, ela tentou impedir para que fizesse algum mal ao seu Francisco. O que, quando logrou êxito em acordar a sua irmã, já era tarde. Nas redes sociais, uma das jovens que foi retirada do processo que envolve a morte do aposentado, comemorou a decisão. E isso revoltou ainda mais a família do seu Francisco. Isso é bem revoltante, bem revoltante. Está vivendo a vida, fez Facebook, fez Instagram novo. A vida dela está aí, né? Tem tudo pela frente ainda. E não vai responder nada. Ela levou os assassinos, ela levou o cara que matou meu sogro, ela levou na casa dele. Ela sabia que meu sogro estava com a porta aberta. Ela abriu o portão para o rapaz entrar. Então, assim, ela participou. Ela foi participante disso. As duas? As duas. Ela só não matou. Ela só não matou ele, mas ela participou. A jovem, ao saber da revolta da família do seu Chico, saiu de Curitiba, com medo de sofrer algum tipo de represália. Em um vídeo enviado à nossa equipe, ela contou que também sofreu com a forma com que o aposentado foi assassinado. Não era uma coisa assim que eu faria com... nem com ele, muito menos com qualquer outra pessoa, né? E dizer que a única coisa que eu queria na minha vida era viver em paz. Porque você ser julgada, ameaçada por uma coisa que você não fez. E a justiça já declarou que eu sou inocente. O processo que envolve a morte de Francisco Dias da Silva, o seu Chico, segue em segredo de justiça. Aleph Bertoncelo dos Santos e Wagner Felipe da Silva vão ser levados a júri popular. Os dois estão sendo acusados de homicídio com as qualificadoras de motivo fútil e sem chance de defesa da vítima. Se condenados, podem pegar até 30 anos de prisão. Mas a família do aposentado ainda tem esperanças de que, além deles, novos fatos possam ser trazidos antes do julgamento. Para que todos os envolvidos da morte do idoso sejam levados ao banco dos réus. A gente vai demonstrar a nossa inconformidade com a decisão que não pronunciou a moça, essa terceira ré. E aí, buscar que ela seja, que ela passe pelo crivo do júri popular. A gente tem a consciência, sim, ela não vai presa. Réu primária, né? Tem toda aquela história, sim. Mas alguma coisa ela tem que ser indiciada, alguma coisinha tem que passar ali na ficha dela, não é possível. Entendeu? Ela teve culpa, sim. Um pouco de culpa ela teve. A gente não descansa enquanto não vê todos eles respondendo por cada um, por cada coisa que eles cometeram. Independente se foi ela que se faqueou ou não, mas ela tem que responder pelo crime que ela fez. E foi um crime. É, o triste dessa história toda é que o seu Chico, que era um homem feliz, abria as portas da casa para as pessoas, recebia bem, gostava de viver bem com os vizinhos. É, acabou desse jeito, infelizmente, perdendo a vida. E a família, não satisfeita, aí continua brigando. Com o direito de tentar colocar todo mundo no banco dos réus. Ai, eu sei que isso, eu sei.